Olá, meu nome é Artur e hoje vamos falar de planilhas eletrônicas. Eu vou usar como demonstração o LibreOffice, que é um software gratuito, concorrente, concorrente não, mas similar à planilha Excel do pacote Microsoft Windows. Enquanto carrega o programa aqui, deixa eu comentar o que faremos hoje. Vamos aprender a salvar o arquivo, vamos preencher uma planilha e vamos iniciar com a função soma. Aqui eu vou escolher então planilha calc, que é a do LibreOffice, deixa eu aumentar o zoom aqui. Pronto, essa é a cara da planilha do calc. Começando então, para salvar o arquivo, como é a primeira vez que eu abro ele, eu posso clicar no botão salvar aqui. Também posso usar o atalho Ctrl S nesse programa, ou em arquivo, no primeiro menu, e salvar. Bom, vou escolher esse daqui. Vamos salvar o arquivo. Ele me pergunta em qual pasta eu quero salvar. Eu vou escolher aqui a área de trabalho. Vamos colocar aqui aula1. O padrão deste programa é a formatação .ods. Eu vou abrir aqui embaixo o tipo. Tem uma lista, então eu posso escolher como modelo do Excel aqui, xlsx. Também posso salvar em CSV, que é somente texto. Modelo de planilha, para essa planilha servir como modelo. Mas eu vou escolher o padrão então, ods. Salvei. Agora, como neste programa ele não fica salvando automaticamente, então a cada pouco é recomendado que você vá ali e salve o seu arquivo. Ctrl S, clicar no botão de salvar. Para que não corra risco de perder nenhum dado, importante. Então aqui as colunas e as linhas. Eu vou começar colocando um exemplo aqui de funcionário de uma loja, onde temos um funcionário e temos um período de tempo, onde nós vamos analisar a quantidade de venda de cada um. Primeiro eu vou colocar um título aqui. então, loja, 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 aulão, e aqui, funcionário, por mês. O que eu quero dizer com isso? Quanto que um funcionário, que eu vou discriminar na coluna, vende por mês, que eu vou discriminar na linha. A gente começar aqui pelo mês, janeiro, fevereiro e março. o funcionário, vou colocar a Ana, a Patrícia, o Guardua e o João. aqui eu tenho um botão de mesclar, tá? Eu posso deixar centralizado essa primeira linha aqui, onde diz o meu nome da loja. Aqui, mesclar e centralizar. Aqui, mesclar e centralizar. Então, mesclar e centralizou a célula. Vamos começar a jogar uns números aqui, tá? Então, no primeiro mês, a Ana vendeu 20, a Patrícia 25, o Arthur 30 e o João 35. No segundo mês, foi um pouquinho melhor, a Ana começou com 45, a Patrícia com 40, Arthur com 40 e o João com 25. Março, record, 50, 55, perfeito. Eu vou tentar deixar essa planilha aqui um pouco mais visualmente atraente. Então, eu tenho alguns recursos aqui que eu posso utilizar como colorir as células. Aqui, cor de preenchimento. Vamos colocar aqui um amarelinho. E aqui na loja, eu vou aumentar o tamanho da fonte, tá? Segundo ícone. Perfeito. Aqui, eu posso também inserir as linhas. Vamos colocar de um jeito que fique bem agradável visualmente. Aqui estão as bordas. Eu vou colocar em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Lembrando então que esse... Como essa sendo a primeira aula, a gente vai fazer uma coisa básica aqui e vamos aprofundando nas funções e nas formatações nas próximas aulas. Vamos chegar a fazer gráficos, vamos usar funções matemáticas, de texto, lógicas e assim por diante. Essa é para a gente ter uma ideia de como podemos utilizar uma planilha. Falando um pouquinho mais de recurso de planilha, nós podemos então criar desde uma lista de supermercado, simples, com os itens. Como também criar um controle orçamentário complexo, de todo um ano, um balanço de uma empresa. Claro que existem sistemas próprios para isso, mas para quem não dispõe desse recurso ou prefere trabalhar com planilhas, fica aí à disposição. Controle de estoque também dá para fazer o controle por uma planilha. Também existem sistemas específicos, mas na falta de um dá para fazer com uma planilha tranquilamente. Aqui eu vou começar usando a função soma, tá? Como eu vou fazer? Vou clicar aqui embaixo, vou digitar igual, soma, vou abrir parênteses, vou colocar o primeiro, aqui nós estamos na B3. B3, o primeiro argumento B3 e dois pontos, o segundo argumento que é B6, até aqui onde está João. Então, fecharam o parênteses e vou dar entrada, 110, perfeito. Voltando aqui então, por que que é o dois pontos e tal? Dois pontos ele vai pegar do intervalo que eu disse. Então, meu intervalo começou aqui em B3 e foi até B6. Esse é o intervalo que ele vai somar, vai somar todos. Caso eu colocasse ponto e vírgula entre os argumentos, ele somaria, como dá para ver, só o primeiro e o último. Então, no caso da soma eu posso usar tranquilamente aqui um intervalo para somar. Vamos corrigir a fórmula. Perfeito. Como a fórmula já está pronta, deixa eu escrever aqui. Total. Total. Eu posso simplesmente segurar aqui no quadradinho que tem logo no canto inferior direito da célula e puxar. Eu vou fazer isso para os demais meses. E aqui. Ele copiou, como dá para ver aqui em cima, copiou a soma, alterando, vou deixar colorido aqui, o lugar que ele ficava. Total. Depois teremos uma aula de referências, daí eu vou explicar isso melhor. Mas, tranquilamente dá para explicar e copiar a sua fórmula. Perfeito. Eu tenho três totais aqui. Agora eu vou inserir mais um. Total. Geral. Como eu vou fazer assim? De novo, eu vou usar a soma. Vou botar igual. digital. Digito o nome da função. Soma. Ali então é B7. B7. Dois pontos. Com licença. D. 7 também. Vou fechar lá. Esse aqui é o meu total. Posso fazer média, posso fazer mediana. Tudo isso, tá? Vamos aprofundar isso nas próximas aulas. O que eu queria deixar claro aqui era como salvar. Então, inserir os dados na planilha também. E começar usando uma função. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, por favor. E aguarde na sequência e terá a continuação das videoaulas. Um abraço. Soma. Até mais. Tchau.